O corpo foi encontrado nesse terreno baldio por uma criança da comunidade Vila das Torres, região da Santa Maria da Codipe. No Instituto Médico Legal foram constatadas 20 perfurações de faca. A polícia ainda não identificou o assassino, mas há suspeita de acerto de contas. O meu já tinha passado pela delegacia do 22DP por furto, roubo e violência doméstica. Estou achando que já que essa pessoa que deu para ele vender e ele não retornou, não vendeu, não retornou para devolver o dinheiro, pode ter acontecido isso aí. A mãe de José Francisco Gomes dos Santos, de 25 anos, confirma o envolvimento do filho com as drogas e volta a sentir uma dor que já temia. Eu sei, filha, que os dois filhos que eu perdi, foi por causa da droga, filha. Depois que meus filhos entraram no caminho da droga, eu só tenho sofrimento, porque eu perdi um em 2005 e perdi outro agora em 2012.